Chocada, 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 tipo, eu não sei o que dizer, não sei realmente o que reagir nessa história Pra que contar essas coisas pra gente, pra acabar com o sonho da pessoa? Fala pra mim Ai, ai, bom dia, boa noite, boa tarde, pra você que tá me assistindo, agora eu saio totalmente Sete e meia da manhã Eu acomodei cedo E aí, galera? Eita, meu Deus Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu sou a Bai Pamela Roda aí pra mim Say hey, hey, hey Gente, tá batendo esse sol aqui na minha cara, mas sabe o que é esse sol? É aquele famoso sol que eu sempre falo pra vocês no Instagram Quem me acompanha lá vai saber, ele famoso sol engana a trouxa Porque é um sol que não esquenta nada, tá um frio do caramba Aí a pessoa olha esse sol pela janela, e aí ela sai o que? Sem roupa de frio, sai sem o guarda-chuva, por quê? O sol enganou a trouxa, entendeu? Aí depois passa uma hora, vai ver que o sol sumiu, vai dar um frio do caramba, vai começar a chover Esse é o famoso sol engana a trouxa que eu sempre falo pra vocês E hoje o vídeo, gente, é sobre coisas bizarras, entendeu? Vou reagir a histórias de terror bizarras Tô reagindo assim, ó, de manhã, daí eu não fico com medo Não ligar pro meu roupãozinho, né, que eu tô com frio, então eu tô com roupãozinho de frio E vamos reagir, então, a essas histórias bizarras Se você tá com saudade, não esquece de deixar o like no canal Se inscreve também, porque é muito importante a sua inscrição pra mim, tá? E é isso, bora lá assistir, então, essas histórias bizarras, espero que eu não me assuste Ixi Vamos lá, então, já tô aqui no TikTok de Dona Fefe, que é a própria, né A própria das histórias bizarras, dos contos, dos mistérios E vamos ver o que ela tem falado por aqui Oi! Tô aqui em Fernando de Noronha e todo mundo que vem visitar fica chocado com a beleza E só fica olhando, tipo, nossa, como é lindo Mas eu vou atrás dos mistérios, ó Pra quem não sabe, o arquipélago foi Ocupado entre o século XVI e XVIII Por holandeses, franceses e portugueses E aqui funcionou por mais de 200 anos como um presídio Por exemplo, a história do Quebra-Rosso O nome de uma das celas do antigo presídio Que, enfim, fica ali na Fortaleza dos Remédios E lá eram aplicados castigos e torturas Então vocês podem entender como é que aqui tem uma vibe de espírito A fortaleza fica 45 metros acima do mar E alguns dos calabouços e subterrâneos que tem ali Foram cenários de tortura e assassinato por mais de três séculos Mas há bastante tempo foram aterrados Tanto com barro, tanto com cimento Pra encobrir as coisas que aconteceram ali Chocada, né? E aí você pensa, todo mundo sonha em ir pra Fernanda de Noronha Até eu quero um dia, que eu não fui ainda pra Fernanda de Noronha Ah, e pra quê, Fifi? Pra que fazer isso? Pra que contar essas coisas pra gente, Fifi? Pra acabar com o sonho da pessoa Fala pra mim Agora eu vou pra uma cidade onde as pessoas eram torturadas Jesus Entendeu? Onde vai ter espíritos lá Eu me defederar, hein? Ai, vou continuar Oi? Eu quero saber se eu tô ficando maluca ou não Eu quero que você relaxe seu olhar E olhe só pra aquela cruz ali Deixe seu olho relaxado Vai olhando Não olha pras imagens Tá, tô olhando Com a visão descansada, assim Olha como os rostos estão mudando Meu Meu Deus Meu Deus Tá muito bizarro Vocês fizeram Pelo amor de Deus Amanda, deixa rolar Agora eu vou deixar rolando o videozinho pra vocês Só ele na tela Pode tirar eu E façam Relaxe seu olhar E olhe só pra aquela cruz ali Deixe seu olho relaxado Vai olhando Não olha pras imagens Só com a visão descansada, assim Olha como os rostos estão mudando Parece uma feição de um alienígena Vocês estão conseguindo ver isso também? Vocês viram que bizarro O rosto das pessoas fica tudo distorcido Parecendo de alien Eu tô chocada Chocada Por que será que isso acontece? Não sei Eu achei muito legal Tá Enfim, vamos continuar Oi Vamos testar a sua intuição? Me fala qual dessas cores é amarelo Eu acho que é a 4 Depois comenta o número aqui embaixo E vê se você acertou Eu acho que é a 4 E vocês? Vocês votem aí também Acertei Nossa, minha intuição tá boa Então lascou Putz Então lascou Porque tudo que eu tô Que eu tô sentindo de intuição É porque é que eu segui Nossa Será que isso foi um sinal? Isso foi uma resposta de Deus? Será? Um lápis amarelo me deu a resposta Mano, não tava difícil de acertar que era o amarelo Que era o 4 Agora eu não sei se tava difícil ou se minha intuição tá muito boa Oi! As coisas loucas nunca param de acontecer, né? Dessa vez eu vou te contar uma coisa que aconteceu lá em Portugal essa semana Uma mulher portuguesa de 70 anos Manteve o cadáver do pai dela durante 15 anos dentro de casa E ela tentava usar água sanitária pra disfarçar o odor, né? O cheiro do corpo em putrefação já E o corpo foi encontrado porque a Anabella morreu Mano Impressionada pelos vizinhos, falando que tava com um odor muito forte Eles encontraram o cadáver da idosa já em estado de decomposição E encontraram o pai com o estódio em putrefação já avançado Uma vizinha, inclusive, chegou a pagar 15 anos atrás pelo funeral desse homem E não entendeu porque que a Anabella manteve o corpo do pai esse tempo todo em casa vestindo um pijama Pera, o que que é um corpo em putrefação que ela falou? Tô com medo de pesquisar no Google e aparecer o corpo nesse estado, assim, sabe? O sangue de Jesus tem poder! É um pouco complicado, né? É um pouco, né? Eu acho que ela... Ah, não queria se despedir do pai, né? Mas aí você manter um corpo morto dentro de casa porque não queria se despedir É muita loucura A mulher é doido mesmo Ariel e o Hércules são primos? Todo mundo sabe que a Ariel, a princesa, é filha do rei Tritão E o rei Tritão é filho de Poseidão Que é irmão de Deus Eu não sabia de nada disso, meu Deus do céu Por sua vez, é pai do Hércules Gente, tudo bom? As duas gracinhas sejam primos Eu não entendi nada Não entendi foi nada Tá, deixa pra lá Eu não entendi, por lucro, faz essa história, Fefe Oi Acabei de chegar aqui no Forte de Noronha Inclusive, esse local todo aqui foi um presídio por mais... Ela visitou o tal da prisão de Noronha, meu Deus Coisas tipo castigos e torturas, assassinatos, eu vou mostrar algumas coisas daqui pra vocês Aqui era uma solitária, então se alguém, enfim, tivesse que ficar aqui, esse era o espaço que a pessoa tinha Caraca, olha o tamanhinho, cara Imagina aí, enlouquecer Num espaço que se prendesse Desculpa Pode fazer barulho? Não sei o que que é isso, mas eu não sinto coisa boa O que que é isso aqui? Será que aqui era onde eles tiveram que tapar porque era tipo lugar de tortura? O que que tem um cronômetro ali atrás? Pra se caso fosse invadida, era pra destruir tudo mesmo e dane-se Olha os canhões E ali ficavam as armas, aquele negócio que eu falei que embaixo era onde jogavam os corpos, não era É ali Meu Deus Tem um palco em cima E ali tá no poço que os corpos eram jogados Meu Deus do céu Por que que fizeram um palco em cima de onde jogavam corpos mortos? Eu não entendo o ser humano como que consegue ser assim, entendeu? Tô com aflição Mas se você for parar pra pensar, todo lugar deve ter uma história meio bizarra, né? É De coisas que aconteceram no passado Porque o pessoal do passado, eles eram muito cruéis, entendeu? Se a gente acha que o povo de hoje é cruel, o passado também era E às vezes até um pouco mais que esse negócio de escravidão, de tortura, entendeu? Todo cantinho assim deve ter uma história bizarra, né? Se você for parar pra analisar mesmo É verdade Oi! Que ponto você chegaria pra defender alguma pessoa da sua família? Bom, nessa quinta-feira, dia 23, foi encontrado o corpo de um homem de um motorista de aplicativo Bairro Morada do Bosque O corpo foi encontrado ao lado desse motivo A pessoa que tirou a vida do motorista de aplicativo deixou um bilhete Motivo da morte Ele é pedófilo, a pessoa da minha filha sexualmente E gente assim merece morrer Como aconteceu com ele Agora vai abusar de menina menor no inferno Ainda não encontraram quem foi o cu Chocada Mas eu achei essa história muito bizarra E o nível que ela chegou, me deixa saber aqui nos comentários Chocada Chocada, chocada, chocada Tipo, eu não sei o que dizer Não sei realmente o que reagir nessa história O cara merecia uma punição Mas eu não sei se a morte com as próprias mãos Tipo, da pessoa que queria se vingar Era o certo E eu acho que a gente não tem o poder de decidir quando uma pessoa deve morrer ou não Mas deu sim Às vezes eu sou a favor de que deveria existir pena de morte pra alguns casos Mas às vezes eu não sei Porque eu também acho que a gente não tem o poder sobre a vida das outras pessoas E eu fico muito confusa com isso Eu acho que eu não sei reagir Eu não sei o que dizer Eu não sei o que pensar Vamos ver mais uma historinha aqui de Dona Fefe Pra gente encerrar esse vídeo de hoje Oi! Aqui em Fernando de Noronha tem uma lenda muito famosa Meu Deus, ela não para de falar de Fernando de Noronha Fefe, você tá acabando com o meu sonho de ir pra Fernando de Noronha, cara E olha que eu e o Vitor, a gente ia pra Fernando de Noronha no nosso aniversário de dois anos É que a gente não vai mais A gente escolheu outro destino Mas ainda bem, né? Porque imagina se eu tivesse com a viagem comprada e ela acabando com o meu sonho Ixi! Anos atrás aqui tinha uma sociedade de gigantes Só que os valores aqui eram, tipo, muito rígidos Um casal se apaixonou, mas esse amor era meio que proibido E eles foram castigados por pecar por amor E a condenação deles foi uma eternidade Próximos, mas sem poder se tocar E aí dizem que parte dos corpos deles foram arrancados E com o tempo, eles se transformaram em morros De a cor que é? Os órgãos genitais deles foram petrificados Esse daqui, no caso, seriam os seios dela Que ficaram eternizados na água E a parte íntima dele foi petrificada E no Morro do Pico Então eles estão próximos, mas nunca mais puderam se tocar Não, gente, não é possível, não Isso daqui é história pra criança dormir Isso aqui, não, não é possível Isso daqui é coisa de folclore Essas coisas assim Não, vocês acham que tem algum sentido? Não! Eu não acredito Tipo, que gigantes Os seios da mina E o pior O órgão genitais Eita porra Mano, espera, eu achei engraçada Eu não achei bizarro, eu achei muito engraçada Enfim, o que vocês acham sobre isso? Esse foi o vídeo de hoje, gente Vou ficando por aqui Dona Fefe, ela tem feito histórias mais tranquilas Vocês perceberam? Não são histórias que dão tanto medo e tudo mais E é isso que eu nem assistava nos vídeos antigos Se você gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!